Salve Salve Desodeiro, Renan Silva com mais um vídeo aqui junto com vocês, antes de iniciar o tema de hoje, o tema do vídeo de hoje, vou mostrar aqui para vocês rapidão, os ganhos até agora, falta pouco para fechar, meia-noite né, meia-noite encerra aqui o pico de ganhos, então tá aqui, quase batendo 100 dólares, eu acho que, não sei, falta uns 15 minutos para fechar meia-noite, talvez em 15 minutos arredonda aqui para os 100 dólares né, de hoje, mas se não arredondar tá bom tá, pelo menos nós hoje tivemos ganho maior do que o de ontem, que de ontem deu 70 dólares, mas tá ótimo né, o RPM aqui tá 21,56, sempre alto tá, porque a gente tá usando aquela nova estratégia lá, que é o artigo matador, fazendo o artigo ter um pico maior na questão de RPM e CPC né, o custo por clique fica muito mais caro, quando você trabalha nessa pegada de fazer o conteúdo né, de baixo valor com alto valor, usando palavras-chave, mais que a gente usa dentro do artigo e fazendo a ligação, entre a ligação entre o artigo outro para outro, e aqui a gente só teve aqui 761 cliques, é muito pouco né, mas tipo 761 cliques gerou 997, quase 100 dólar até agora né, talvez arredonde mais lá para fechar meia-noite que falta apenas 15 minutos, 13 minutos falta agora né, mas se não fechar nos 100, nos 100 dólar tá bom, mesmo assim tá bom, a cada dia tá aumentando mais isso aqui, mas vamos lá, voltando para o assunto aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, o ADS Terra tá, que muito a gente me perguntou assim, como é que faz para colocar os blocos de anúncio do ADS Terra, sem deixar aqueles blocos de anúncio chato aparecendo, aqueles pop-up, então isso aqui é muito simples, não tem segredo, quando você for entrar no ADS Terra, na conta lá, para monetizar teu site, você coloca os blocos de anúncio, anúncio nativo, deixa eu entrar aqui, esse bloco de anúncio nativo, simples assim tá, aquele pop-up você não deixa, por exemplo, esse aqui é um bloco de anúncio nativo, esse que fica aqui do lado é o ADS Keep tá, esse outro aqui é nativo, tudo nativo, não tem um bloco de anúncio pop-up né, não tem aqueles lá, display, até aqueles, aqueles que aparecem aqui de notificação, aqueles são meio chatinhos também, paga bem, paga, mas são meio chato, então eu sugiro não deixar, mas se você quiser deixar pelo menos um daqueles, pode deixar o, aqueles de notificação, né, os notificações que eles aparecem aqui do lado, aquelas barrinhas, deixa eles e os blocos de anúncio nativo, tá, agora aqueles pop-up lá, se desativa, tá, eu não tenho como mostrar aqui, porque eu tô em outra conta, ADS Terra, e a outra conta agora eu não sei o e-mail para logar, então, como eu já esqueci, então não tem como mostrar aqui para vocês, só sei que os ganhos que eu tinha aqui, já saquei tudo, né, que atingiu 100 dólares, eu tirei tudo, então não tem mais nada aqui, tá vazia a conta, e para entrar aqui, acessar, eu não tenho nem como colocar o e-mail, porque eu não sei nem qual e-mail, porque eu tenho duas contas ADS Terra, eu não sei o mais qual é a conta, qual é o e-mail da conta, o Tauro vai ter que mostrar aí para vocês, mas enfim, eu queria mostrar aqui hoje, era apenas esse aqui, entendeu, tipo, bloco de anúncio, para você fazer muitos ganhos com ADS Terra, é usar os blocos de anúncio nativo, e os notifications, que é aqueles que aparecem aqui do ladinho, tá, aqueles pop-up lá, eles são muito invasivos, tá, e acaba tirando o usuário de dentro do seu site, né, ele fica mais ou menos, ele chega nem, nem ficar nem 5 segundos no teu site, porque infelizmente aquele pop-up lá, ele tira, principalmente com um acesso vindo celular, né, aí fica muito mais difícil ainda, então sugiro não colocar, tá, mas o ADS Terra é uma ótima plataforma, assim, para você monetizar teu site, para você gerar receita com ele, junto a ele, você pode adicionar o ADS Keep também, que é uma ótima plataforma, que eu uso bastante no meu site, e o ADS Terra, é, você monetiza qualquer tipo de site, tá, pode ser site adulto, é, jogos, jogo de azar, qualquer tipo de site, se quiser monetizar, você consegue, beleza, e, consequentemente, você consegue fazer uma receita bacana, no ADS Terra, eu tenho muitos vídeos aqui, meu, falando sobre ADS Terra, aqui no canal, é só você dar uma olhadinha aí, eu vou deixar passando aqui nos cards também, tá, é, de quanto eu fiz com ADS Terra, tá, geralmente, eu não tô levando muito trabalho para esse site, tá, por isso que eu não tô gerando muito os ganhos assim, com ADS Terra, eu tô focado mesmo, é, no meu site monetizado com ADSense, com ADX e também, eu tô, 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 tô trabalhando também com produtos de afiliado, tá, mas, aqui é uma ótima alternativa, pra quem tá querendo monetizar site aí, no ADS Terra, tá, pode monetizar aqui, é uma ótima plataforma, eles pagam super bem, o valor do site é 100 dólares, eles pagam com, quando você atinge 100 dólares, tá, com 15 dias, eles fazem a liberação do dinheiro pra vocês, tá, é, 16, 17, 18 dias, mais ou menos, então é muito rápido, beleza? Então esse daqui foi o vídeo de hoje, se você curtiu, gostou, você deixa o seu gostei aqui, tá, só lembrando que, é, o próximo mês, mês que vem agora, vai sair meu novo treinamento, que eu ensino tudo que você precisa saber, tá, sobre geração de tráfego, vou ensinar só a parte de tráfego, tá, porque é a parte mais importante dentro de um negócio, é como você gerar tráfego pro seu site, entendeu? O site, ele pode ser bonito como for, mas se ele não tiver tráfego, pronto, você não ganha dinheiro, pode ser bonito, pode estar monetizado com qualquer plataforma, pode ser a melhor plataforma do mundo, mas, se ele não tiver tráfego, você não vai conseguir gerar nenhum centavo, então, tráfego é o coração, é a alma do negócio, tá, então, nesse meu treinamento, eu ensino só a parte do tráfego, como gerar tráfego nas redes sociais, pra levar pro teu site, beleza? Então, mês que vem, tá pra sair aí, vou lançar aqui no canal, nas minhas outras redes sociais, se quiser fazer parte do grupo, é só acessar o link que tá aqui na descrição, o grupo do WhatsApp, tá, tem muitos membros lá, comentando, falando sobre o site, lá você vai pegar muitas dicas também, e me segue também no Instagram, tá, não esquece não, lá, eu sempre tô postando dicas novas também, e novidades que vai aparecendo, beleza? Não se inscreve, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, beleza?